Atenção você que é pai que está acompanhando o Jornal do Piauí, você que é pai, você que é mãe, que cuida da saúde do seu filho, importante saber que agora meninos, meninos, sexo masculino, vão receber vacinação para prevenir contra o HPV. Essa vacinação vai ser disponível aqui na capital. Solange Souza quem tem os detalhes e fala com a gente sobre este assunto. Solange Souza, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson. O vírus HPV, o vírus papiloma humano, são 140 tipos diferentes. 40 tipos desse vírus provoca comprovadamente o câncer nos meninos, câncer de pênis, câncer de boca. E são os meninos que transmitem o vírus HPV para as meninas e elas desenvolvem o câncer do colo de útero. A vacinação já começa em Teresina a partir de agora. E para termos mais detalhes sobre esse trabalho desenvolvido pela Fundação, pela Secretaria Estadual de Saúde, a gente conversa a partir de agora com a Cássia Barros. Cássia, boa tarde. O que os pais precisam fazer? Basta levar o menino com o documento de identidade para receber a vacina? Exatamente. Os meninos agora de 12 a 13 anos vão receber a vacina, vai fazer parte da rotina, do calendário vacinal de rotina. Então, não precisa ser só agora, esse mês. Não é aquela campanha que, por exemplo, dá influência, que tem o período certo. A partir de agora vai ser introduzido no calendário vacinal, assim como dá as meninas, vai ser para os meninos. E como você mesmo disse, vai proteger os meninos e suas parceiras. Porque o HPV, como você disse, são vários tipos e a vacina que o Ministério disponibiliza, ela protege contra quatro tipos. E esses quatro tipos vai prevenir contra o câncer do pênis para os meninos, anos, boca, garganta. E automaticamente protege suas parceiras, as meninas, contra o câncer do colo do útero. E também protege contra as verrugas genitais para ambos os sexos. Tanto meninos como meninos vão ficar protegidos contra as verrugas genitais. E essas doses da vacina já estão no Piauí porque são as mesmas disponibilizadas para as meninas? Sim, já está disponível. Não só a capital, todos os municípios do Piauí já têm a vacina HPV. Claro, vai ser aos poucos. Você até me questionou sobre a quantidade de doses que vêm para o Piauí. O Piauí já tem, não está faltando em nenhum município. Todos os municípios do Piauí têm HPV. Com o passar do tempo é que eles vão atualizando a quantidade, vão vendo a procura que vão aumentar e a gente vai estar disponível para distribuir. Com relação às reações adversas da vacina, algumas meninas tiveram. O que a secretaria, qual é a análise que a secretaria fez disso que ocorreu por todo o país? Ocorreram alguns casos aqui no Piauí? Sim, na verdade em todo o Brasil, assim como o Piauí, o principal foi a questão do desmaio que as meninas têm momentâneo. Mas a gente sabe que aquilo ali muitas vezes, a maioria das vezes é provocado por ansiedade. A criança, principalmente adolescente, vai, fica aquela ansiedade de tomar. É só questão mesmo de ter o cuidado, de sentar um pouco. As técnicas enfermeiras são preparadas para isso. Não teve nenhum evento adverso grave para a gente estar, que teve um prejuízo muito grande. O sintoma do desmaio é que pode ser em qualquer tipo de vacina, pode acontecer isso. E se o menino já tiver o vírus HPV? Bom, Solange, aí cada caso é um caso. Ele precisa procurar seu postinho, ver a condição que está, ver o seu cartãozinho de vacina, que as enfermeiras não estão preparadas para poder fazer uma avaliação. Inicialmente, se ele estiver com o vírus, ele não tem sintoma algum? No início, é difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. O que os pais precisam observar, Cássia? Olha, os pais, na verdade, precisam, eu quero pedir aqui, quero apelar, que os pais recensáveis procurem, porque, na verdade, eles vão estar simplesmente protegendo seus filhos, não só seu filho, toda a população. Ele vai fazer um bem para os seus filhos e para toda a população, porque também vai estar protegendo seus parceiros. Muito obrigada, Cássia, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Solange, pelas informações, importantes informações. Obrigado, Solange. Preciso proteger também os meninos do HPV e evitar o contágio com a doença.